Esta é de frente para uma torre de rádio gigante. Vale a pena entrar nela? Você está naquela estação de telecomunicações grandona? Sim, vai fundo. Os soldados usam a torre principal para despachar informações de inteligência. Então, baixa tudo o que puder por lá. E quando você tiver o controle da torre, a gente usa ela para transmitir nossas coisas. Melhor olhar para longe. Põe a lesta de frente para uma torre de rádio gigante. Vale a pena entrar nela? Você está naquela estação de telecomunicações grandona? Sim, vai fundo. Os soldados usam a torre principal para despachar informações de inteligência. Então, baixa tudo o que puder por lá. E quando você tiver o controle da torre, a gente usa ela para transmitir nossas coisas. Merda! 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 Põe a lesta de frente para uma torre de rádio gigante. Vale a pena entrar nela? Você está naquela estação de telecomunicações grandona? Sim, vai fundo. Os soldados usam a torre principal para despachar informações de inteligência. Então, baixa tudo o que puder por lá. E quando você tiver o controle da torre, a gente usa ela para transmitir nossas coisas. Poxa! Yes! E aí A CIDADE NO BRASIL